Desde cinco anos eu batia nas latas e eu andava atrás das folias, dos moçambiques, dos catireiros e falava Sai daqui, mulher das asas, anda aqui! E eu ia embora triste, ficava longe, batendo nas latinhas, prendendo os hits Falava, um dia eu vou bater esses tambores, por isso que eu meto os tambores no meio das pernas Tambor não é tocado no meio das pernas não, eu ponho só por desaforo Porque quando eu era menino eles me jogavam pedra, então agora eu meto eles no meio das pernas e desço o cacete